e aí galera meu ladoよろしく E hoje estou trazendo um vídeo meio assim triste para mim, né? É o seguinte, isso daqui é um vídeo passado, não é mesmo? E por isso, né? Eu já lancei no canal, então é só, se você quiser, é só escutar o áudio, pegar as informações, só botar no ouvido mesmo. Se você quiser, não olhe o vídeo, não. Não olhe a imagem do vídeo, só fique ouvindo se você quiser. É o seguinte, eu fiz merda, de novo, que eu basei mais ou menos, é assim, sim, eu sem querer explodir, explodir. Olha, só porque apareceu aí, mas ainda é crepinho. É, eu deletei esse mundo. Eu até ia lançar um vídeo com o evento loucura, que ele até participou do vídeo. Só que eu acho que não ia ser muito bom, já que o meu mundo saiu, né? E eu acabei com o mundo todo. Então, todos os episódios que eu fiz foram mais ou menos em vão, porque eu apaguei. E, ah, eu ia pegar mods e lançar vídeos dizendo como eram os mods, coisa do tipo, mas eu acho que isso afetou um pouco o mundo, né? E eu pretendo fazer outro, né? Mas, né? Provavelmente vai ter outros participantes, se vocês quiserem me dêem ideia aí de quem. Tipo, só tem umas pessoas, né? Tipo, só tem um evento loucura, se vocês quiserem. Também tá irmã dele. Comentários. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. E aperta o link para as notificações. Valeu! Fui!